E aí esse GGM, se acha melhor? É o GM, eu te mando que tá Diretamente é, 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 é Compramos a CBR pra descer pra praia Ninguém te dá minha vovô, tá meu jet ski Fumando coisa boa que eu não fumo paia Molhando minhas palavras com o René Cip Fim do ano, acapulco Mil motivos pra comemorar Riviera, quase luxo É que a agenda que eu vou reforrar Areia branquinha, capela e morena Combina Busca aqui com whisky, a mistura é perfeita Uma brisa Combina Uma brisa Combina Hoje eu me jogo no mar Se caso eu me afogar Vou ligar na morena pra vir me salvar Ah, hoje eu me jogo no mar Se caso eu me afogar Dou um salve na loirinha pra me resgatar Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Fumeteiro louco pra chapa me salva também Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Fumeteiro louco pra preta me salva também Música Os policial Aí, só pra lembrar Só pra lembrar Só pra lembrar Te embarguei Comprei uma CBR pra descer pra praia Brigade da minha vovô tá meu jet ski Fumando coisa boa que eu não fumo banha Molhando minhas palavras com um reneci Fim do ano, acapulco Mil motivos pra comemorar Riviera, quase luxo Brecajeda que eu vou que voar Areia branquinha com a pele morena Combina, skunk com whisky A mistura perfeita Com a brisa Combina Com a brisa Combina Hoje eu me jogo no ar Se caso eu me afogar Dou um salve na loirinha pra me resgatar Hoje eu me jogo no mar Se caso eu me afogar Dou um salve na morena pra vir me salvar Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Vou meter um louco pra preta me salva também Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Cada mina é sensação Corpão de violão Combina com pretão Ela tá gamada no neguin quer É foda E os time da quebrada toca as caminhada E o que não fortalece o servo de aprendizado Só que nois não parava truta de enrolar o cabo E nois parou dentro da agência Saquei dos malotes e acionei o gerente Mostra as motos que cê tem que eu quero a mais potente Deixa vir no peito do papai Vou mostrar pro falado como é que... Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Hoje eu passei Elas falou que eu tava um tapa Vi que as felina de raça ficou de graça, né? Viu que o preto portava jacaré Modelo esportivo em que na nopep Desce o real, mas desce com gelo de coco Pra quem passou sufoco e hoje tá de nabão Elas nem se rendendo a quem passou veneno De um jeito breque Hoje pesca piranha com a mão Eu vou de nabiquitada na quebrada Sobe o do mas que eu tô de peão Hoje é mais cavala tá pousada Vi que os moleque muda, aconteceu Queime esse Colômbia Gold Royal Salushan Don Rose Um forte, sincero e leal Nos cria que fecha a real Madri na peito do funk star break Cabega e forrada de grana Trafica mag Vou passar na agência da ronda Lançada two in africana Letra de maloca nesse beat do ou de lá O gal manda muito cê já sabe não oscilar Raca pras bebê fica tranquila Me vi no sufoco tô mudado e vou sair por cima Se nós cantei co-op, melhorou pra minha coroa Pras beats cipa nós tá com mel Mas eu tô ligeiro, tem várias piranha querendo ser Ariel Lembra que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Lembra que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Sai da frente que o tornado tá passando Não entra em choque Faz parte e enlouquece Mas nem dou o bote Elas querem o que eu tenho Que eu conquistei Mas o peso da minha luta só eu sei Vi ser alacrada causando mistério Peguei a carenada lá do cemitério Roleto na quebrada pros fashion sincero Se quiser ir embora fica ao seu critério Eu tô cortando as foto da aricanduva A dama já tá na minha garupa Ela quer romance gata não se iluda Os moleque é ilusório e faz som na chuva Preto, breque, chaveado, todo tatuado No G5 nós tá breque No porta mala tem kit Big dobo no teto tem 20 Eu vou de cavalinho, eu vou de meca Joga o foguete no asfalto e acelera Que eles não pegam Só de marocano tem varas gostosas Traz o blue, bala, doce Ela pede gold, o dia tá lindo pra acelerar Traz o chá pra relaxar A vida foi sofrida não abaixei a cabeça E olha onde nós tá Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Clareou e explodiu Hoje o pai roleta de rohó E as portas que se abriu Afetou a vida do menor E o funk expandiu Da favela barulhando sampa Quem visualizou sei que viu Que hoje nós trampa de fim de semana Nascido e crescido no meio da maldade Me localizo na comunidade 21 anos de idade Sofrando a vida igual Tupac Enfrentou várias dificuldades Vivendo no hard pro estado de nave Eu posso escolher conversível Pra nós nada é impossível Yeah Passei de rorola na favela E a bandida posou e pá Hoje quer usufruir Mano a garupa não vai sentar Hoje quer ser minha cinderela Mas eu vou te abandonar Eu vou te subtrair Pra garupa multiplicar E se o papo é causar nós sabe Em cima da bichuda nós demonstra o talento Viver do que ama é difícil mas vale a pena Do lixo ao luxo tá tendo investimento Hoje a naveira tá bem equipada Nós atracou uma chave e ela fez psiu Lembra que pra nós você não dava nada Tá inconformada a firma segue a mil É que nós foi buscar A melhora pra quem vem lá de onde eu vim Gostei posso chegar Mesmo você não dando nada pros neguim É que nós foi buscar A melhora pra quem vem lá de onde eu vim Gostei posso chegar Mesmo você não dando nada pros neguim Lembra que cê não deu nada por nós E as bandida quer fazer o rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Lembra que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer o rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar agora hein Ó, ó É o funk da quebrada caralho Barulhando tudo Diretamente Desculpa Eee 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 Então que temperamento moça Gosta de holofote então joga a popa Sabe do seu valor então com ela é poucas Ela toca o strato e o resto que se foda Ela toma o cã que o coração tá offline Já conheceu a mãe de sofrência tá suave Tá descendo no chão mandando tchau pra falsidade Tá jogando bunda ao sol do Gemi no baile É que eu já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Gemi faz você Rebola e na sua cintura Coloca balanço Se esse beat encaixar e o tubarão Canta ela vem rebolando Ela vem rebolando E ela tá te olhando Gemi faz você rebolar e na sua cintura Coloca balanço Se o tubarão canta essa base encaixar Ela vem rebolando Ela vem rebolando Ela vem rebolando Eita que temperamento moça Gosta de holofote então joga a popa Sabe do seu valor então com ela é poucas Ela toca os prato e o resto que se foda Ela pula o cã que o coração tá off-line Já conheceu a mãe de sofrência tá suave Tá descendo no chão mandando tchau pra falsidade Tá jogando bunda ao sol do GM no baile É que eu já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no Tik Tok O gincado dela é hipnose E eu furo ela tipo 5 AP Já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no Tik Tok O gincado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope GM faz você rebolar aí na sua cintura Coloca balanço Se esse beat encaixar e o tubarão canta Vem rebao ainda na sua cintura Ela vem rebolando Vem não tá te olhando GM faz você rebolar aí na sua cintura Coloca balanço De outro baru canta essa face encaixa Ela vem rebolando Ela vem rebolando Ela vem rebolando Ela vem rebolando HAHAHA ESSE P楚 Mois Loca Tô montadão numa Ducati na face emerald As vezes 24k pra dar mais um destaque Ela vende date pra fazer menar Eu vou de cavalão de troia na comunidade Raspei a carenagem Só pra ver a cara de quem desacreditou Mas virou a tara das mina que já negou Eu sou meio de favela, foda-se quem não gostou Bico não gostou Tuxei de verdade na porta dos lounge E rola festa salseiro na hidromassagem E danço o ar e está tocando é o after in house E não virou o sonho das pate e o terror desfraude E eu, sem cap na comunidade Acelerando as naves, os bico se fudeu Os meus fiel que é de verdade Aquecem falsidade, é puro que nem eu Sem cap na comunidade Acelerando as naves, os bico se fudeu E os meus fiel que é de verdade Aquecem falsidade, é puro que nem eu De boqui lacrado, todo tatuado Black de enquadro Sentido a Copacabana Griff tomando espaço, jacaré saiu do lago Me sinto abençoado, que vida bacana Hoje nós toca o foguetão Os bota no pega não e ninguém vai me derrubar A duzentos corta no robozão Enfeitando o garopão, a morena vai segurar De pospa na mira, mapeei a Belferreira Shopping anália franco, parei no tatuapé O novo aqualange pra combinar com a dedeira E pra mandrakiá vou lançar um Nike no pé E a bag receada de lobo-guará E a conta no paypal já tá muito interessante Tá fluindo os trampos, eu já nem quero mais parar Porque agora o favelado tem a vida importante Tá licença aí, mal função, mal tabela, pô Tu quer chegar na banca, bangela e mordendo Aonde que tu pensa que chegou o menor que já trilhou O dia um dia que já vem acontecendo Eu venho de onde balacando e varamuro E hoje colhi os frutos pra poder trilhar De F8 na pista, varando lompada Mano, tu bota, vim pegar E eu Joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita e o bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom Com a proteção de Deus Joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita e o bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom Os policia vem na minha bota Mas não vai pegar Arranquei a bolha da taigona Só pra chavear Na reta nós conhece a moto Na curva os pilotos Chamei o Wesley alemão pra ir no giro O look então desce, age black Deixa os menores marular Sei que hoje tá pingando E amanhã vai transbordar Na favela tem mansão E carro pra sortear Me diga a sensação de quando luz de passar Na pista de nove Jogando robôzão pro ar Artista também pode Se eu quero eu posso, eu vou buscar Na pista de nove Jogando robôzão pro ar Artista também pode Se eu quero eu posso, eu vou buscar A justiça e liberdade Dom Suárez deu um salvo Esquece, oi pá de paco Pai tá nessa track Hoje nós vai sentir dois ou no leste Oi pá de paco e hoje a noite provete Essa eu vou dedicar pros meus faixas Essa eu vou dedicar pros faixas Que sempre me incentivava Quando eu mais precisava Hoje não tinha nada, canela arriscada E chinelo na quebrada Mas o jogo virou Olha como é que eu tô Olha a cor do robô Que o preto comprou Que o preto comprou Nós vai dois escape roubou Nós vai dois escape roubou Essa é pra aqueles que desacreditou Que os neguinho da favela revolucionou Olha dois escape roubou Olha dois escape roubou E duas mandacas nós acelerou E pra quem desacreditou O pai realizou Eu joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita O bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom Com a proteção de Deus Joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita O bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom É o Alemarque no beat É o Alemarque no beat E a aliança não Só sofre quem não tem bailão Um peão, paredão Com oombo na mesa e copão Várias descendo no chão Só sofre quem não tem bailão Um peão, paredão Com oombo na mesa e copão Várias descendo Só sofre quem não tem bailão Um peão, paredão Com oombo na mesa e copão Várias descendo no chão Só sofre quem não tem bailão Um peão, paredão Com oombo na mesa e copão Várias descendo no chão Eu tô de like, vou de outro E de lacoste Mas eu não vou com você Não vou com você Tem a Fernanda, a Larissa, a Gabriela Então namorar pra quê? Namorar pra quê? Hoje eu vou pro bailão Acelerar a ro-ró Vida de casada é bom Mas de solteiro é melhor Hoje eu vou pro bailão Acelerar a ro-ró Vida de casada é bom Mas de solteiro é melhor Quem tá casado fica em casa E hoje eu saio fora Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Quem tá casado fica em casa E hoje eu saio fora Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Eu já sofri de amor Mas também aprendi Que solteiro eu tô bem Que tô melhor sozinho Quantas vezes chorei Por demonstrar demais Por demonstrar demais Fico me perguntando Será que eu não sou capaz Mas quem perdeu que chora Eu fui embora Fiquei na mó revolta Tchau pra quem namora 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 O bailão eu encontrei Se eu tô triste a bebida acabou Se eu tô feliz é porque eu tô solteiro O bailão eu encontrei Se eu tô triste a bebida acabou Se eu tô feliz é porque eu tô solteiro Que hoje o pai tá Oh, quero saber de bailão Online para as noitadas Off e para a relação Eu vou colar no baile Mas vou sem compromisso Larguei o celular E vou curtir com meus amigos Tem menina mandando mensagem Tem menina falando que ama Tem menina beijando minha boca Rindo solteiro e todas elas gama Tem menina mandando mensagem Tem menina falando que gama Tem menina beijando minha boca Rindo solteiro e todas elas gama Só sofri quem não tem bailão Paredão, coleção louca Quero saber de nada Eu quero beijar na boca Discutiu e terminou Acabou Tô saindo fora Já chorei demais Eu vou sorrir agora Me largou Se mandou Ela foi embora Acho que hoje chegou minha hora Eu encostar no bailão Na mesa jogar o combão Elas descendo no chão O bailão tá demais Eu te canto com os irmão Torrando mais um bailão Elas me dá condição Rebola e olha pro pai Eu tomo o breque De Juliette Balão com a pau na mão E ela se derrete Eu tomo o breque De Juliette Balão com a pau na mão E ela se derrete Ela é marca no beat Ela é marca no beat Só pedrada Diretamente Responde Lovefuck 2021 Pediram hit então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussurro Mais um dia com um Vou de naveira Mó black Na cara jujô Vou de novo Rolex E uma gama na sul Tão me ligando Pra nós tumultuar Só menino bom Que fecha comigo e tá de coração Tem varas no meu pé Mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É que esse ar é sempre récord Vida nova, novos planos pra viver DJ MT DJ GM, quem passou? 2021, pediram o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussurro Mais um dia com um, vou de naveira mó black Na cara jujô, vou de novo rolex E uma goma na sul, tão me ligando Pra nós do mundo Só menino bom Que fecha comigo e tá de coração Tem várias no meu pé, mas já tem uma minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra aíô, vou mudar um giro Vou mandar recalpe se fuder É que esse ano é sempre récord Vida nova, novos planos pra viver Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 A vida triste que eu tinha já ficou pra trás. Hoje todo mundo tá vivendo bem demais Hoje todo mundo tá vivendo bem demais Quer chegar de dinheiro? Pode, vai, eu faço Comprei uma casa nova e dessa vez um espaço Toca as notas lá de cima e só sabe, tá viciado Vai chover umas 5 milhas no quintal dos aliás Se o dia me aparece com os aqui da folha E as mina que competem, quem é mais que bate a bunda Num baile pra mais tarde É na love fuck que a mulher que ainda vai fazer uma Vai e vem, cês vai ver Jair a cara no meu pulso e meu racinho estampado na tua TV Na tua TV Foi que a vida deu uma mudada de um dia pra cá Hoje eu nem preciso ver ela dançar Se tudo der certo vai ser Guarujá Deixa ela rebolar, deixa ela rebolar Se tu não me conhece eu vou me apresentar Você já me conhece, já me viu cantar Em algum lugar, alguma cantoniga Eu me levo a mão e não peço a besteira Ela veio pra novinha, eu já tava de Boque Ela veio de Lola e eu passo de Ocle Ela investe na manhã e eu só penso no O-G De Boque Não sei se hoje o crioulo vai de Laca cheio de Ocle Só sei, só sei que passo a proteção de evitar de Coque Só riei, só riei Pro favelado que nunca teve suporte Cheguei, bota passar mal quando ver o neguinho de Todd Cê não foi de Lacaxão nem vou Não curta aquele ouro ainda pra pé Já tive tiff de todas cor, mas hoje eu vou de Jacaré Se não for de lacachão leigo, eu curto aquele ovo aí no pé Já tive de pedir toda a cor, mas hoje eu vou de jacaré E aí DJ Gêmeo, que é o Madraki, Madraki na voz Domingo, né? Mais um dia só bebê morado Vinte e vinte, metade do ano, acapulco fez-se embora já Vai, então vai vendo, se é por fim deve tá se mordendo Mas o ano foi mal me vivendo, forte abraço que hoje é nóis que tá Tão, tão, sei lá, será que eu decolo o carro e o funk cinza? Sei lá, será que o Gêmeo se mudou de vida? Sei lá, se coloca na caixa que veio da gringa Não sei lá, não faça um grubinho Coloca na gringa 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 Trazer, 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 trazer na de ficha pronta pra qualquer problema Não importa a opinião desses mentes pequenas Desses mentes pequenas Desses mentes pequenas Desses mentes pequenas Cê, 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 cê quer voltar? Mas não vai não Eu te pego te dar Mas hoje não De me ligar No modo avião Ninguém sobe Tô no bailão Tô no bailão Tô no bailão Tô no bailão Eu chamei ela pra dançar Te apresentei meu som Falou que era bom e fazia mexer o putão Então já que você gostou, mulher não perde tipo não Ao som do GM vem na movimentação Movimentação Chacoalhação Chacoalhação Movimentação Chacoalhação Ao som do seu pretinho vem na movimentação Movimentação Chacoalhação Movimentação Chacoalhação 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 Movimentação Chacoalhação Movimentação Chacoalhação Chacoalhação E todo dia é dia de eu beber morar Dentro da lancha Caceli na favela Renault Fumando na guia e na beira do mar DJ Jam e as madame já bebê morou Vai, mulata joga no chão, bate o popozão Tu tá demais, tu tá demais Vai, mulata joga no chão, bate o popozão Tu tá demais, tu tá demais É só ver na areia, de tempo pra cá nós vimos tudo mudar Debochando da crise em outro patamar Diferenciado, neguinho enjoado Quem tá com nóis tá, quem não tá pro lado do barco Vitorioso eu sou, ela se amarrou Preto e dinheiro, combinou e nós evoluiu Elas não davam mais atenção, só que o jogo virou Eu não sabia que piranha entrava no cio Ela veio pra mim, eu já tava de evokei Ela veio de lalá e eu passei Ela investindo amanhã e eu só penso no hoje Porque vou que maniou Tu mulher já fica na bala, eu assone e tu vende Quatro com a bunda na minha cara Porque eu sou trem, tap de estrepa no meio da festa Balinaga te interessa, no set de DJ GM tu vem jogar devagar sem pressa Toca devagar sem pressa que esse tão, joga lança e arremessa Trap de estrepa no meio da festa No set de DJ GM tu vem jogar devagar sem pressa Toca devagar sem pressa que esse tão, joga lança e arremessa Trap de estrepa no meio da festa No set de DJ GM tu vem jogar devagar sem pressa Trap de estrepa no meio da festa No set de DJ GM tu vem jogar devagar subindo Trap de estrepa no meio da festa No set de DJ GM tu vem jogar devagar subindo Trap de estrepa no meio da festa No set de DJ GM tu vem jogar devagar subindo Trap de estrepa no meio da festa No set de DJ GM tu vem jogar devagar subindo Trap de estrepa no meio da festa No set de DJ GM tu vem jogar devagar subindo Trap de estrepa no meio da festa No set de DJ GM tu vem jogar devagar subindo Trap de estrepa no meio da festa No set de DJ GM tu vem jogar devagar subindo Trap de estrepa no meio da festa No set de DJ GM tu vem jogar devagar subindo Trap de estrepa no meio da festa No set de DJ GM tu vem jogar devagar subindo Ela é mó gata, ela é mó princesa, disse tá comigo e não é de brincadeira Na gapa da Ducati Preta, nós dois, nós três, nós vai representar É que a beleza sabe que os menor não marca bobeira No Parque Nova, Coutinho, Domingueiro e tomando umas breja pra mente A menina e risar se tá no solo, tá brilhando as correntes, as dedeiras Que é papo de marinas e vieiras, cortando de jet pra lá e pra cá É que a beleza sabe que os menor não marca bobeira No Parque Nova, Coutinho, Domingueiro e tomando umas breja pra mente amenizar Mas eu vou testar a fé da minha dama Vou vender minha naveira, vou tocar meus balões pra ver se ela me ama Eu vou testar a fé da minha mulher Já vendi minha naveira, vou andar perto pra ver se ela me quer Mas se ela ficar, ela vai dar a pampa Vai usar meus cordão, pilota minha nave que eu sei que ela me ama Vai usar meus cordão, pilota minha nave que eu sei que ela me ama Vai usar meus cordão, pilota minha nave que eu sei que ela me ama É o Matheus no beat, malandro Ela é mó gata, ela é mó princesa Disse tá comigo e não é de brincadeira Na gapa da Ducati Preta Nós dois, nós três, nós vai representar É que a beleza sabe que os menor não marca bobeira No parque nova, continua o domingueiro Tomando as breja pra mentir Mene risar se tá no solo Tá brilhando as correntes, as dedeira Que é papo de marinas e vieira Cortando de jet pra lá e pra cá É que a beleza sabe que os menor não marca bobeira No parque nova, continua o domingueiro Tomando as breja pra mentir Mene risar Mas eu vou testar A fé da minha dama Vou vender minha naveira Vou tocar meus malões pra ver se ela me ama Eu vou testar A fé da minha mulher Já vem de minha naveira Vou andar a pé pra ver se ela me quer Mas se ela fica Ela vai tá rapampa Vai usar meus cordão Pilota minha nave Eu sei que ela me ama Vai usar meus cordão Pilota minha nave Eu sei que ela me ama Vai usar meus cordão Pilota minha nave Eu sei que ela me ama Pode avisar Pode avisar Pode avisar Que o bailão vai comer solto agora É o funk da quebrada Caralho Barulhando tudo O contrário Isso tem a ser Milão vai comer solto Tudo Sai Por Breaking Tem a ser